Mas como é que vocês estão a ver tudo isso que está a passar-se? O que é que vocês estão a achar de tudo isso que está a falar-se? As redes sociais não param. Em Angola, estão sempre a surpreender-nos. O que é que estão a passar então com as pessoas angolonas? Hã? Saudades, eu sei que eu te faço bem, muito bem. Vocês ficam aí que nem umas confusas. Então como é que vocês estão? Buenas noches. Buenas tardes. Todavia, buenas tardes. Como é que vocês estão? Não, sem filtro. Eu acho linda, sem filtros. Sem filtros. Eu estou maravilhosamente linda. Então o que é que vocês estão a achar desse setembro? O setembro termina quando? Hoje ou amanhã? Termina hoje. Hoje é 30, certo? Bonita. Vamos pelo Mário. Vamos falar o Mário. O caso do Misé estava muito bom. Mana Misé. Eu só sei que o caso da Mama Misé estava muito bom. E depois que o caso da Mama Misé entrar em cena, eu acho que o caso que está... É muito babado. É muito babado que a Mabocaneta conseguira. O caso do Misé está muito bom. Não é isso? Estava muito bom. Mas Mana Misé ficou mesmo para trás porque tem casos importantíssimos. A outra recém-nascida deu o seu discurso. É assim, eu se fosse a silência. Não é se eu fosse a silência. Vamos lá entender. Há dois tipos de pessoas quando estão a ser injuriadas ou caluniadas. Existem um tipo de pessoas quando estão a ser caluniadas, injuriadas ou defamadas, elas não conseguem ignorar. E esse tipo de pessoa sou eu. portanto, eu não posso dizer que não, a silência está a se borrar ou está a se molhar porque eu quando tenho alguma verdade eu quero esclarecer que tem alguma verdade que estão a dizer não sei o que. Se alguma coisa borra. Quando tem alguma mentira eu também quero explicar. Esse é o meu tipo. Agora, eu não sei... Jonathan, vai. Go to your room, please. Bye-bye. Thank you. I appreciate it. agora eu não sei qual é o caso que está a passar porque a moça do vídeo, do áudio, a Isla, não é isso? Vamos também na lógica, gatas. A Isla disse ele fodeu com uma moça que ele conheceu em Lisboa, que ele conheceu na rua, a Silisa. A Silisa não é a Silisa, pessoal. E também vamos entender mesmo que ela não saiba pronunciar a palavra ou o nome Silisa, e também a Silisa não é a única moça de Portugal, não é a única moça de Lisboa. Não é isso? Acho que estão a querer já muito com a mãe com a baby mama. Querem muito já envolver a baby mama simplesmente. Epa, Isla, tens alguma prova, tens algum print, alguma conversação em que o Mário teve com a tal Silisa? Porque esta das fotos que está passando não é Silisa, é Silisa. Então, gata, temos que cavar também, temos que cavar com coisa, com verdades, não é? Temos que especular os dois lados. Ela disse Silisa, não é Silisa. Ela disse Silisa. Está muito linda, ia, ia. Thank you, I appreciate, I'm so fresh today. I don't know why, but I'm so happy. Yeah, I'm so cute, so sexy. Porra, essa puta do baço que me fazia anteriormente você senta sem cinta bonita, porque isso é biquíni. Sem cinta, antigamente você senta. Olha a puta do baço como te sentava contigo. Hoje em dia você senta, o baço fica pleno, gata. Hoje em dia você não mete o peito fica aqui. Ai, bebê, quero ser rica, vou continuar nessa vida de cirurgias. Bebês, então nós falamos isso. Thank you, universe. I want to thank the universe. I want to thank my God, the sun. I want to thank for everything. I got it right now. E eu quero dizer obrigado a todos, mesmo, universo, a vocês. E quero dar um sorriso, só mesmo por nada, gatas. porquê? Isso faz bem, gata. Isso faz muito bem a vida. Faz bem quando a gente é grato, quando a gente é feliz, quando a gente ama, quando a gente agradece e quando a gente sorri. A cirurgia custou quanto? 16 mil box, gatas. 16 mil dólares e 500. 16 mil dólares e 350. Pode dizer 500. Então é mais ou menos isso, minhas bonitas. Então, uns dizem que é a Cileza, outros dizem que não. Neto, no teu ponto de vista, depois da explicação da Cileza, o que é que tu achas? Eu acho que depois da explicação dela, eu acho que não é ela. E porquê que ela está a se explicar tanto, Neto? Ela está a se explicar tanto porquê? Vamos ver quem é a Cileza. É uma moça que trabalha com noites, com ronroso. Quem é o namorado ou o pai da filha dela? É o Ricardo, que a família já anda muito duvidosa da conduta dela. Ela acaba de ser mãe, ela está a mostrar ao namorado, ao pai do filho ou ao pai da filha e à família do jovem, que ela não é a pessoa que as internets dizem. Então é por isso que ela fez mais isso pela família dela. está a ver? Pelo baby, a família do baby, porque fica mal, porra, acabei de ser mãe. É por isso o nosso passado também nos persegue. É o meu, minha bonita, porque eu considerei sempre muito feliz nessa minha vida. Porque o meu passado é o meu passado e eu não quero saber dele. Ah, Neto, olha que esse bebido que você chupaste e é mesmo sou eu e estou lá no vídeo de novo. Bebê, está entendendo? nota-se que ela está mesmo irritada. Eu acho que ela não estava irritada. No vídeo ela estava super puta e ela estava mesmo muito... Ela estava mais tipo no... A afeição dela era do tipo estar a explicar para as pessoas e ela não está fazendo isso pelas suas. Ela está fazendo simplesmente por causa da family dela, do baby dela, sou da integridade dela, mais ou menos isso. Agora, o Mário, o Mário ganhou todos. Todos que tentaram ser Mários na fazenda, o Mário ganhou absolutamente todos. Porque como o Mário não é ninguém. A mulher do Mário é linda, pessoal, mas o homem africano é assim confuso porque Mima lhe deixa. Mima lhe deixa. Eu não me aconselho. Não é bocanete te conheço, bocanete te conheço. Mima lhe deixa. És muito bonita, a mulher do Mário. Ela é muito bonita. A única coisa que eu aconselho é que ela ganhou uns quilos a mais. Isso faz parte da nossa evolução dos nossos hormônios. E que ela usa o cabelo natural é uma maneira dela se representar como mulher africana. Mima lhe deixa. Mário é confuso, grande. Mário ganhou o Hugo. O Mário não se compara com o Hugo, sabe por quê? O Hugo não chulava. O Hugo é bioleiro, o Hugo é bisneiro, o Hugo faz biolo. Ele é que bancava as mulheres, ele é que banca a mulher, ele é que bancava a puta langa. O Hugo não se compara com esse troglorita. Esse troglorita é um bancário e eu sou da Xobotis, que é pá, que encontrou uma mulher e nota-se pela foto anterior, eles já estão junto há muito tempo e a mulher sempre deu tudo para que a relação pudesse funcionar. Mas o belo discurso da Isla, o Mário é um adito em sexo. O Mário é tipo Carlinhos. O Carlinhos mentia na Eula das Farinhas que está aí comprar vitamina para treinar, para beber. 4 da manhã ele estava na minha porta a Citrungungá. E o Mário, a Isla disse, eu vou falar da tua mulher que às 4 da manhã quando ele simulava que está aí correr, ele ia no Sekele na casa da Paula. Eu conheço a Paula do Sekele. É uma também. É uma Tchinchere. Eu conheço a Paula do Sekele. Agora, a Sileza, pessoal, não quero tirar partidos, mas não acho que seja Sileza. Em Portugal tem boi de damas que se chamam Sileze. Sileze em Portugal. E a moça se soubesse que fosse Sileza, ela mesma ia dizer Sileza. E em Portugal tem boi de damas que se chamam Sileze. Se ela dissesse, não, ela ainda dormiu com a Sileza, aquela moça da internet. Aí, iam me não entenderam. Minha irmã, não vamos também ficar assim pesadinhas ou com muito doce, com muita boca doce. E a bebê, eu conheço a tal Paula do Sekele. com essa moça. Minha irmã, lhe deixa só. Lhe deixa só porque não vais perder. Esse marido aqui mesmo é este. Você tem que lhe olhar bem focalizado porque esse marido é marido das chobotices. Marido das chobotices está embora deixar, minha irmã. É melhor deixar. É melhor deixar, meu amor. Esse marido não tem culpa a Sileza. Tem sim culpa porque ele tem uma Range Rover, ele tem um Porsche. Ele é um bancário bem instalado. Tem sim, pá. A família da mulher tem. Vivem lá no jardim de não sei o que, nos condomínios das águas. Tem sim, mas não é nada. Não acho que seja Sileza. A Isla não era nada casada quando estava com ela. A Isla é só uma mulher que não quer mais ser amante e quer fazer a vida dela porque ela notou que o puto do Mário não vai deixar de ser puto. Vocês são bem confusas. Toda mulher que está a criticar a Isla é confusa. O que ela faz de errado aí? Não faz nada. Ela deixou o camarada viu que ele não está aí. Água não vem, água não vai. Segundo. Terceiro. Gostou muito da minha cinturinha. Desexibido. Segundo. Água não vem, água não vai. Terceiro. Lhe mandam acabar. Arranje o meu namorado. Volta mais, faz xobotice e o meu namorado me deixa. Porque ela ficou muito estressada. Por quê? Porque ela já estava num segundo relacionamento e no primeiro relacionamento ele já tinha estragado. O segundo relacionamento ele estava a tentar estragar. Ou ele tentou estragar porque ele pegou nela e disse num lugar público eu vou entrar como namorado como broto como cursa como pretendente. Você vai me pegar no braço. Vai querendo fazer... Então é mais ou menos isso. Ah... Ela também foi muito simulada. Foi muito simulada quem? Quem foi muito simulada? Pra quem foi? Quem foi muito simulada? Quem foi muito simulada? Pra vocês. Nada contra até apoio mais neto o que achas do vídeo do... da... da Jocelyn. Ah... Do vídeo daquela caboverdiana. Acho que é um vídeo nude e um vídeo íntimo que ela estava lá fazer as xobotices dela que todo mundo toda mulher faz todo homem faz e por ironia de destino por azar por algum azar o telefone dela foi hackeado e ela vai ficar aí ser vista mas ela tem hemorroida a Isla tem uma hemorroida tem que cuidar tem que tratar o amor a Isla não a Jocelyn a cantora a caboverdiana ela abriu assim o cu dela no cu dela tem um pedacinho assim de carne aquilo é hemorroida ela tá com hemorroida tem que tratar o amor então não tem muito o que falar quando isso acontece vamos falar era para mandar para o seu 4 Pedro era para mandar para o seu 4 Pedro hummm ai é aquela conversa que estão aí com isso que é super lor é do seu 4 Pedro ela tem hemorroida o nosso cu tem que estar mesmo tudo fechadinho quando tem já aquelas metade de carne fora é hemorroida tem que tratar a hemorroida não foste ver não foste ver até aí não bebê porque e tem sempre prisão de ventre tem sempre que forçar o número 2 então dá sempre esse hemorroida vai me matar então é mais ou menos isso não tem muito o que falar sobre aquele vídeo é uma mulher que não quis ser não quis ser exposta daquela maneira e ela cai nas redes a única coisa que temos que fazer é que é apreciar o vídeo e ela aguentar psicologicamente aguentar a pressão que ela vai receber agora os comentários epa bebês eu nesse mundo já não tenho mais medo de nada porque eu também sou uma pessoa super exposta graças a Deus se algum dia não acho uma atitude vergonhosa acho que é vergonhoso quando você não quer se expor e aparece assim aos olhos da luz não é isso a luz do dia ai tu tão linda por que? eu sou tão bonita hoje não sei estou tão bonita ai quero me comer se ela tem filho também pode pode ser do parto há muitos há muitos há muitos muitos motivos tem muitos motivos para que tem muitas causas que motivam a hemorroide o parto porque nós fazemos força e tiramos o útero para fora temos que espremer fezes muito duras por causa da nossa alimentação muito seca vídeos podiam hackear sem hackear as fotos e mais nada tá entendendo já? vocês nenhum sistema é seguro nem computadores nem tomóveis nem ipad nem nada então tirou foto envia-se essa foto não faz só isso se não estás disposta não é disposta não não estás preparada para daqui a algum tempo ver as tuas imagens a rolar nas televisões nas televisões nas redes não faça isso por que? você pode mandar uma pessoa de confiança a pessoa pode ser uma pessoa responsável e uma pessoa de confiança existem assaltos existem extravios de telemóveis ou de computadores e como se essa pessoa também não perde não é extraviado o telemóvel dele não rouba não sei o que e também pode acontecer isso contigo podem roubar o teu telemóvel o teu telemóvel pode ser extraviado como é que vais lidar com isso gata? já te imaginaste você a tua chobota vista por um milhão de pessoas pelo país todo então bebê tem situações que a gente pode evitar se a gente não tem ainda peito para esse tipo de situações ou aparições e a bebê faz morar chobot isso mesmo ao vivo ou vídeo chamada né? baby, liga aí e você fica aí a se abrir é é é mima se abriste se abriste desligou a chamada tudo passou agora isso de gravar enviar gravar ficar no teu telefone hum this is so dungeon bitch this is not safe this is not safe isso não é seguro então é mais ou menos isso é mais ou menos isso é mais ou menos isso me enviem só o vídeo eu não gosto de enviar esses vídeos não gosto de partilhar esses vídeos a menos que a pessoa seja minha inimiga então eu não vou mostrar este vídeo por respeito a moça por respeito a uma mulher e que não ia partilhar isso no modismo daquilo hum então é mais ou menos isso se roubarem o teu automóvel tem aplicativos que baixam todas as coisas que eu já pagaste fiquem então meu Deus ah tem aplicativos também que dá pra baixar ê ê ê ê ê ê ê ê a aplicativos também que dá pra baixar em Zabinangai então ninguém mais tá seguro ninguém mais tá seguro aqui já ninguém tá seguro bebê então a pessoa evita esse tipo é assim evitem coisas que vocês não podem principalmente lidar é isso que eu vos digo é isso que eu vos digo minhas bebeas porque pá já ninguém tá seguro nessa shit já tem app pra baixar já tem o aplicativo que dá pra recuperar que ajuda você a pagar. Sazare, bebê. Ei! Marafina! Então, vamos fazer como? Ou como? Como é que é? Não, isso... Como é que é? Então não vamos fazer nada. Vocês não, porque eu tô morando bem aguentada. O barulho mora bem grande. Então é mais ou menos isso, bebê. E aí? Bloquei a Atreza Pedro. Quem é? Nem anoto. Não a vejo. Quem é? Ó, gata. Deixa ela ver aqui o meu brilho. Deixa ela ver. Deixa ela se irritar. Não a vejo. Estou a ver todos os seus vídeos no YouTube. Está bem fixa. Obrigada. Obrigada, Mônia. Obrigada. A Nelka simulou o carro e tudo o truque. Mim, mas já descobrimos o morador da verdade e toda a simulação. Ué? Yarawe. Xará. Yaya fala ainda da festa milionária que deram. Que festa milionária? Bonita. Que festa milionária? Que festa milionária? Que festa milionária? Quem? Que festa milionária é da filha do Nando? Não comece a me falar, tu é? Alugar barco é 100 mil. 200 mil. Yara? Não faz isso. Comprar champanhe e uma caixa de champanhe são 500 mil quantas, já. Não faz isso, é? Festa milionária, sou assustada. Estou com inveja da tua pele, Anitta. Hum, segredos, meus segredos, meus segredos, meus segredos de beleza. Bebê. A verdade dura, mas sempre aparece. A verdade demora, mas sempre aparece. Então, não é que... Que depois vão sair com uma invejosa, como não sei o que, como vocês estão acostumadas também a me venderem. Que se eu confio, 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 confio. Não, minha irmã. E aí, ó, o teu segredo de pele eu também quero. Oh, bebê. Eu ainda não tô vendendo em Angola. É mesmo o meu chocolate. É o meu chocolate, gata. É um chocolate das nigerianas. E eu vendo, não é isso? E eu pretendo, não é isso? Começar a vender pra Angola. Caso o Mário, iaia. Caso o Mário, bebê. Tô cansada com o Mário. Tô cansada com o Mário. Eu sou a mulher do Mário, eu lhe deixo. Se eu sou a mulher do Mário, lhe deixo. Lhe deixo. E a pele pura? Não, a pele pura eu simplesmente fazia publicidade, gatas. O meu clareador é outro. A pele pura eu simplesmente fazia publicidade. Vamos deixar bem claro esses dois pontos. A pele pura eu faço... Fazia publicidade, não é como outros produtos que eu promovia. Mas o creme que... O que achaste? Mesmo a série, o batom vermelho ficou bem... Qual é o nome do Mário no Insta? Só está dormindo com o marido dela, filha da Valeria. Se está dormindo com o marido dela. Minha, não sei.